Música Hoje estamos aqui em Fortaleza, coração do estado do Ceará para mostrar o incrível trabalho que a Ceau Telecom realizou no Museu da Imagem e do Som para a Secretaria de Cultura do Estado que incluiu soluções de áudio, vídeo, iluminação cênica, broadcast e segurança O Museu da Imagem e do Som é do Ceará Ele foi fundado em 1980, portanto tem uma história, uma trajetória já em torno das políticas tanto do patrimônio cultural, da memória e do acervo Aqui a gente tem um acervo muito rico, muito expressivo da cultura cearense na música, no cinema, no audiovisual e também em alguns objetos que se relacionam com essa política A Ceau não só equipou em tecnologia, mas também fez todo o cabeamento estruturado fez toda a parte de Wi-Fi, ativos de TI e a parte de decupagem, de armazenamento e catalogação do acervo do MIS e que isso é um grande diferencial, porque em nenhum lugar do Brasil, da América Latina tem um museu que também faça parte de acervo, de armazenamento Esse aqui é um dos ambientes mais bacanas aqui do MIS É uma sala de imersão com 10 projetores de 10 e 20 mil lumens que são integrados a uma central que gerencia imagens em 360 graus possibilitando a projeção nas paredes e também aqui no piso Isso tudo integrado a um sistema de áudio de altíssima definição que possibilita ao visitante uma experiência de imersão incrível Não é só um ambiente de imersão, mas também ele é um ambiente para a realização de shows e eventos E aí o nosso time foi muito importante nessa decisão Os projetores tem que ser fixos, alinhados e aí você descer toda a estrutura de grids e passar esse grid por milímetros do projetor e está tudo sincronizado Além desse ambiente que se destaca com tanta tecnologia as salas de exposição foram equipadas com sistema de sinalização digital com monitores profissionais de 55 polegadas e sonorização ambiente Implementamos também um estúdio de áudio e estúdio de vídeo ambos com isolamento acústico e equipamentos de última geração E para garantir a segurança e conforto dos visitantes a Cial implantou soluções de controle de acesso e vídeo monitoramento em todos os ambientes do museu O antigo casarão foi modernizado e agora possui diversas soluções audiovisuais O ambiente ainda possui espaço com jogos interativos educacionais A Praça do Miss, onde acontecem eventos, exposições e mostras culturais foi equipada com painel de LED outdoor 24x7 de alta resolução e sonorização ambiente para toda a área, incluindo o jardim Já na fachada do prédio principal, recém construído foi instalado um sistema de projeção com tecnologia mapping com projetores laser de 20 mil lumens em modo blend para exibição de documentários e filmes No projeto houve uma preocupação com a gestão dos arquivos digitais e preservação do acervo desde a captura até seu armazenamento seguindo as mais avançadas tendências e padrões mundiais de qualidade Após um treinamento técnico e operacional aplicado por profissionais da Cial o Mi Ceará conta hoje com uma equipe capaz de gerenciar e manipular todas as tecnologias Os nossos técnicos que foram treinados pela Cial já estão resolvendo 99% dos problemas Alguma coisa que possa surgir, a gente entra em contato com a Cial e isso é resolvido rapidamente Então, eu acho que a experiência foi muito boa A gente deve muito a Cial esse projeto que está aqui, que está todo mundo se encantando com ele Eu acho que a importância do Museu da Imagem e do Som do Ceará hoje é porque ele preserva essa memória mas também aponta uma perspectiva para o agora e para o futuro A primeira pessoa soa como eu sou A segunda pessoa soa como tu és A terceira pessoa soa como ele Ela também Toda pessoa soa Toda pessoa boa soa bem Então, o MIS é o lugar que soa o Ceará para o Brasil e para o mundo A segunda pessoa soa bem A terceira pessoa soa bem Legenda por Sônia Ruberti